António Guterres atolheirakneha foi em cerimônia de entrega tanque BFAS Limanian, que se direção SAS para o município Baucau, semana-ne. Presidente da Autoridade do município Baucau, António Guterres Ateten, Direção Nacional Água no Sanimento, alou na levantamento viável para bem matam rua, atu instala bem para a comunidade, também para a população barra que se deu acesso para bem mos. Enquanto para a eletricidade, a população por cento alunulo vai acessar para a eletricidade. E o orçamento do Banco Mundial, nós vamos alocar para a eletricidade, sobre o fim, vai matam rua, atu instala bem, que é disponibilizado para fornecer a área urbana. Só que a reunião, nós temos ajustamento, entre o levantamento do plano estratégico da Autoridade Municipal, no período de cinco anos, nós temos que partir, mas estamos a fazer o trabalho de sobo. Então, em 19.000, nós temos acesso para o acesso, 80% é cidade. E da cidade, não é 80%. A preocupação, não é? Representante Direção-Geral Saz, Martinos Nahak, informa, governo, e a ONU plano, a tubela canaliza bem mos para a comunidade e o município Hotuatu. Agora, nós temos que estudar o município Hotuatu, mas agora, nós temos que fazer o Detail Engineering Design. Detail Engineering Design, nós temos que fazer o Master Plan do Baucau, Los Palos, Loutem, Viqueque, ou Sáme. Antes, o governo central, serviços mutuos com a Autoridade Municipal do Baucau, falaram a identificação no ato do Master Plan do dia a dia capital, do município Baucau. O município Baucau e o posto administrativo Nen, composto Rússi Baucau Vila, Venilale, Kelicai, Laga, Baguia, Novemace. Enquanto suco, Ramutu Glimanulo, recencia, aldeia Atosrua, Ualo Nulo, recingida, o total população, toco, atosida, hat Nulo, recentolo. Abraão Amaral, Maxi Fraga, Zemen. Abraão Amaral, 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 A CIDADE NO BRASIL